Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal. E neste vídeo vamos falar do controle Bluetooth MobilePad M.267, que é um controle sem fio padrão Nintendo Switch, que é compatível com o próprio Nintendo Switch, iOS, Android e PC. Lembrando que para dispositivos que não possuem Bluetooth, caso de um PC por exemplo, é necessário um adaptador Bluetooth para que o controle funcione. Este é um dos controles Bluetooth mais baratos do mercado, podendo ser encontrado na Banggood por R$ 103,00, no momento em que estou fazendo este vídeo. Lembrando que o link das lojas vão estar aí na descrição. Outra vantagem deste controle é que ele possui a tecnologia NFC, que facilita a conexão, pois conta assim com dois tipos de conexões, a Bluetooth e a NFC. Ele tem também a opção de disparo automático turbo de 3 velocidades, que é muito útil quando estamos jogando um game que exige que a gente fique apertando repentinamente o mesmo botão, tipo os jogos de tiros e bdem-ups por exemplo. Com ele basta ficar segurando o botão, que ele simula como se a gente estivesse apertando várias e repetidas vezes. Sem falar que ele ainda conta com 4 botões de programação macro, ajuste de vibração de 5 velocidades, efeito de luz de 3 cores diferentes e ajuste de sensibilidade. Se você gostou das características, dê uma olhada nas lojas e os links vão estar aí na descrição. Por este vídeo é só, vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo. Beijo do nego. Tchau.